Buenas tardes! Aê! Alô Brasil! Alô Brasil! No programa de hoje nós vamos fazer o quê, Dani? Vamos conhecer outros lugares aqui de Granada porque hoje é o nosso último dia, gente. Passeios externos. Nós vamos na Catedral de Granada. É. Mosteiro. No Mosteiro, cujo nome eu já me esqueci. Também. E vamos dar umas voltas aí para algumas ruas que nós não conhecemos, né? Vamos ver mais lojinhas, né, gente? E mais lojinhas. Então acompanhe o programa de hoje porque hoje tem mais Granada. E os homens são bomba e a mulher bumbum granada. Taca, 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 taca. Essa, gente, é a praça de Isabel... Católica. Isabela Católica. Uma coisa assim. Uma coisa assim. E essa mulher, Isabel, ela é importante pra caramba. É ela que tá lá naquele Alcaçar... Reis Cristianos. Né? Ela tá lá, essa Isabela. Aqui, pessoal. Cheguei aqui de frente pro monumento. Olha que lindo. Eu falei, ela é importante pra caramba, cara. Né? E é legal, né? Que difícil você ver assim um monumento, né? É uma... Uma mulher. É verdade. Linda, né? Bem legal, hein? Dani vai querer foto aqui na frente, né? Foto! A gente vai mostrar pra vocês agora uma ideia boba. Simples. Maravilhosa. Que poderia ser adotada no Rio de Janeiro. Vou virar a câmera. Maravilhosa. Gente, olha isso. Tudo coberto. Cara, ninguém pega sol. Cara, eles fazem, né? Eles colocam sombra. Olha que maravilhoso. Tipo, é uma rua turística. Isso. E a gente achou isso aí, essas coberturas, digamos assim, em Córdoba e outros lugares aqui da Espanha. Gente, por favor, Brasil. Adotem a ideia. Corral de Carbono. Bom, se eu tivesse cru em espanhol... Vai, Andoramozinho. Você vai na frente. Você lidera. Eu diria que era um Corral de Carbono. Mas não, né, Dani? Não. Esse monumento aqui, gente, ele tá aqui desde 1918, tá? Uhum. E agora tá sendo usado pra festas, flamenco, música, enfim. Espetáculo. Vamos ver como é que aí volta. Ah, isso mesmo, ó. É um espaço. Olha lá as cadeirinhas ali, ó. Olha que bonito. Ali acima deve ser o camarote, né, amor? É, deve ser o camarote, né? E aqui deve acontecer a apresentação. Aqui, ó, o palco. Na rua, de frente pro Corral del Carbono, é só você seguir a rua reto e você vai chegar nessa lojinha de artesanato que é chamada de Alcaceria. Claro que o Daniele já está lá pra dentro, né? Porque foi impossível segurá-la por esse motivo. São ruazinhas cheias de lojinhas, não só de, no caso aqui, roupas típicas, né, de Flamengo, como também de artesanato, lembrancinha, tá? Eu acho que são duas ou três ruas. Vamos lá, vamos andando comigo. Aqui. Olha quanta coisa. A Daniele já parou aqui nesses brincos. Eu? Ela aí, ó. Aí, ó. Achamos a Daniele. É, quero um negócio. Claro, procura os brincos e ache a Daniele. Vamos lá. Quando a Daniele tá ali torrando nossos euros, vamos mostrar aqui pra cá também, ó. Olha lá. É tipo um Saara, né? Só que mais organizado, né? Com menos gente gritando na rua. A Daniele tá aqui capturada pelos escolares. Gente, muito capturado. Olha isso aqui, mulherada. Olha que lindos. Ó. Deixa eu chegar bem de pertinho pra ver. Olha os detalhes. Que coisa linda. Ó. Já separei um pra mim. Cadê? Qual que tu vai levar, boa? Eu vou levar esse. Tem boa enorme. E tem as pulseiras também. Uhum. Um monte de coisa. Isso aqui tem muita coisa na loja, ó. Carteira. Cara, tem lustre. Esses lustres tem tudo quanto é lugar. Saindo da Aliqueceria, seguindo na rua em frente, você vai encontrar a Catedral de Granada. Ai. Olha que coisa. Isso aqui é só a lateral dela, tá? A gente vai passar na frente pra conferir. Eu acho que é pra lá, né, amor? Sim, acho que é pra lá. Então vamos. Mostra aí, amor, a frente da Catedral, que linda. Olha isso, gente. Não vai caber no vídeo. Não vai caber. Não vai caber. Lindo, gente. Muito bonito. Deixa eu aproximar pra mostrar os detalhes. Ah, não. Enceradeira assim. Ah, enceradeira de rua. Ah, adoro. Gente, isso é muito legal. Essa parada, ele não só limpa, como ele vai tipo, encerando a rua. Por isso que o chão tá sempre limpinho, brilhante. Pra falar aí pra Caldinho, tem esse negócio. Muito bom. Pegamos a igreja e pegamos a enceradeira gigante. É. Terminamos de fazer compras. Dani já deu um prejuízo. Mostra, Dani. Segura aqui. Mostra, mostra. Gente, isso aqui é só coisa da Dani. E mostra também o meu colar. Ó, Dani já tem um colar novo. Marroquinos. Passa pra cá. Pra luz poder pegar. Ah, que linda. Mas... Pendientes. Pendientes. Ah, gente. Muito linda. E mais uma vez depois. E chegamos aqui. Aonde, amor? Mosteiro de San Jerónimo. Não sabemos se dá pra entrar no mosteiro, né? Mas viemos até o mosteiro. Acho que lindo, né? Muito, muito, muito bonito. Vou aproximar. Vamos lá. Olha lá. Lindo, gente. E... A gente tá rolando um casamento ali. Sim. Eu não faço a menor ideia de onde tá a noiva, né? Porque eu não enxergo. Êêêê! Isso aqui é bom, amor. Gente, a Daniely já fez compras. Já mudei de roupa. Já mudei de roupa. E o passeio por Granada continua. Lembrando que hoje é nosso último dia em Granada. Isso. Essa rua aqui, né, amor? É a rua do quê? É uma das ruas do Cervinho, né? Cervinho. Que tem mesinha pra você comer alguma coisinha. Hoje, curiosamente, tá um pouco vazio. Geralmente é. Porque o pessoal tá tudo lá pra praça. É verdade. Geralmente aqui você não consegue nem passar, né, amor? A gente chegou... Sempre cheio, lotado. Sim. O centro aqui de Granada, cara, é muito gostosinho pra você comer e beber, ó. A gente tá assinando de um beco. Vou passar pra outra rua. É. Olha lá. Olha. Aqui, gente. Aqui. Olha, bonitinha, gente. Dani, vamos escolher o lugar e vamos sentar e tomar almazinha? Isso. Gente, olha aqui. Aqui cortando a patinha do bicho. A pata do bicho tá aqui, ó. Gente, não tem como você ter uma comida mais fresca do que isso. É. Gente, comemos horrores. Comemos horrores. Bemmos horrores. Estamos rolando, gente. Chegando rolando ali, ó. Não há hambre. Não há hambre mais. Galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio por Granada, nosso último dia. Amanhã partiu Málaga. Tem mais vlog vindo por aí. Sim. Onde comeremos mais. Mastapa. Mastapa. Mais cervezas e isso. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Faz essa coisa toda que vocês já sabem. É isso aí, gente. Beijo no Casal 20 e, como sempre, o Daniel, 1, 2, 3 e partiu!